Fred Raposo veio brincar. Olá, Fred! Olá, Peppa! O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde, mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção! Achei você! Olá, Fred! Vocês estão aí! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vem em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil! Se esconde, Suzy! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim, é sim. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do Vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, Vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Agora, Vovô, nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, Vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, Vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. George, acorda! O Papai Noel veio. Bolinhas de sabão? Quadrinhos e tangerinais. Mamãe, papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o Vovô e a Vovó. Vovô, vovô! Não entre em pânico. Toda a tripulação nunca vence. Já é Natal! Mas são três horas da manhã! Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não! O Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar. Apontar. Vai. Papai e Rupi e Gui estão gostando de ficar de carro de corrida. Não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada. É só um arranhão. Uh, o barco do vovô Pig está afundando. Rápido, vovô Pig. Pule daí. Um capitão nunca abandona um navio afundado. O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode pegar as suas cartas. Prontos? Reparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela. Tagarela. A Peppa gosta de falar. Tagarela. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Tagarela. Tagarela. A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos. Esse é o espírito. Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já. Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem. Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro. Uma vez eu estava andando na selva quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros. E é isso. Vocês conseguiram sair da selva. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amoras. E ela vai ficar lá por cem anos. Como a Bela Adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pote? É claro que posso. Bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse com... Olá, pessoal. Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião. Tchau, tchau. Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Ah, por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, Papai. Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Freddy, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. O que não tem um clube secreto? Entra. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. Eu também. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, macuqui. Xalá, macuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone. Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor. Torro de corrida! Bola saltitante! Boi, boi! Um trem, por favor! Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir, que tenha pessoas de verdade. Ho, ho! Vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. Ah, a mesma para mim. Por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse. Até, Peppa Pig. Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida. Nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! Vovô, podemos ir para a Ilha do Pirata hoje? Sim, Danny. Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, Avô Coelho. E aonde o Avô Coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Ah! Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor! Bom, tenho o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor! Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu. O mar e o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol. Isso vai ser bem útil. Por que essa casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje, só o mar e o céu. As histórias que posso contar... Não, obrigado. Nós temos que ir. É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh! Aqui está. Ah, ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso. Lá vai o aviãozinho. Uh! O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Prum! Abra sua boca para o avião entrar. Shhh! Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não, foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô? Peppa Pig falando. É, Peppa. Eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovô Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora Galinha Feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí. Vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh! Vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah! Isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não. Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei 4.020 ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. Um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E alakazam! Um castelo de neve! Um castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muita praia e a neve! Olá, pessoal! Olá, Doutora Hamster! Doutora Hamster é veterinária! Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar! Isso mesmo! E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binky, o periquito. Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim! Ele precisa beber. Isso mesmo! Ele tem que respirar um pouco. Muito bem! Ele precisa dormir. Excelente! Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a sobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar. Mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar. Mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô? Peppa? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto